5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar. A partir deste momento, conheça os 15 temas mais votados da semana. Start the Game Start the Game Start the Game Alegrem-se as vossas almas e os vossos corações, pois vai começar mais uma edição do Top Ondas do Mar. Olá, minha gente! Como têm passado? Espero que bem, cheios de saúde, paz e alegria. Pois, para vos dar ainda mais alegria, cá estamos nós com mais uma edição do nosso querido Top Ondas do Mar. Um programa que sabemos já não dispensa todas as semanas. E é por isso também que fazemos questão em estar consigo semana após semana, numa emissão com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo João Carlos. Está pronto para conhecer a tabela dos 15 mais votados desta semana? Então, sem perdermos mais tempo, vamos a ela! Está no ar o Top Ondas do Mar. Ora, e depois da 6ª posição da semana passada, a jovem artista Leonor Fonseca ocupa esta semana a 15ª posição com este belíssimo tema, intitulado Um Sonho. Número 15 Escrevendo a minha história, escrevendo num papel Para vos fazer ouvir Realizando os meus sonhos Enfrentando os meus medos Mesmo assim sem desistir Eu vou vos falar Mesmo às vezes sem esperança Mas com brilho no olhar Eu sigo os meus sonhos Canto os tonhas de encantar Luto sem fracajar E então eu luto Luto pelo que me faz feliz Luto pelo que eu sempre quis E então eu luto Luto sem desistir Teu vai vou conseguir Luto sem desistir Luto sem desistir Luto sem desistir Luto sem desistir E então eu luto Luto pelo que me faz feliz Luto sem desistir Luto sem desistir E então eu luto Luto pelo que me faz feliz Luto sem desistir Pelo que eu sempre quis E então eu luto Luto, sei desistir Deu ver, não consegui E então eu luto O tema a principiar Esta edição 68 do Top Ondas do Mar Esta semana então no número 15 Leonor Fonseca E este belíssimo sonho Em frente rumo ao número 14 Onde esta semana Encontramos o cantor Dinis Brits E o tema Confia em mim Número 14 E este belíssimo sonho E este belíssimo sonho E este belíssimo sonho Tu sabes Eu estou arrependido Tu sempre tiveste razão E agora Eu estou triste e perdido Pois só tu Confia em mim Estou apaixonado Desesperado Não aguento mais Confia em mim Confia em mim Vou fazer de ti A mulher mais feliz Perder-te não Quero mais E este belíssimo sonho Tu sabes Tu sabes Eu estou arrependido E este belíssimo sonho Tu sempre tiveste razão E agora E agora Eu estou triste e perdido Pois só tu És a dona Do meu coração Confia em mim Tu és para mim A mulher mais bela Que eu já encontrei Confia em mim Estou logo por ti Linda dãozela Curti-me e apaixonei Confia em mim Estou apaixonado Desesperado Não aguento mais Confia em mim Confia em mim Vou fazer de ti A mulher mais feliz Perder-te não Quero mais Confia em mim Confia em mim Tu és para mim A mulher mais bela Que eu já encontrei Confia em mim Estou logo por ti Linda dãozela Linda dãozela Por ti Me apaixonei Confia em mim Estou apaixonado Desesperado Não aguento mais Confia em mim Confia em mim Vou fazer de ti Vou fazer de ti A mulher mais feliz Perder-te não Quero mais Ora e pode mesmo confiar em mim Em nós Na produção do top ondas do mar Pode confiar que a melhor música está garantida E no fundo Você Caro amigo ouvinte É o culpado Deste alinhamento musical Culpado No bom sentido E ainda bem que o é Ainda bem que é culpado Porque é sinal que votou No seu artista De eleição E nunca se esqueça Semana após semana Vote massivamente No cantor Cantora O grupo musical Que mais gosta Em frente Agora rumo À décima Terceira posição Onde encontramos Uma novidade Ela chama-se Andréia Costa E lutou 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 Até que conseguiu Conseguiu Alcançar o sonho De gravar Um trabalho discográfico E até decidiu Chamar o álbum Eu consegui Disco Onde podemos encontrar Este tema Intitulado Rapaz Porta-te bem Número 13 Mes garrafas Estão lindos Seu jeito Me convém O sorriso Que ele dá Eu não o vi Com ninguém Mas eu quero Mas eu quero Coisa séria E eu sou brincadeira Comigo Porta-te bem Se não Sais A minha Beira Rapaz Tu portas Porta-te bem Porque eu sei Que é Jeitoso Se me queres Ter no teu ninho Para mim Tens que ser Carinhoso Rapaz Tu portas Mes garrafas Estão lindos Seu jeito Seu jeito Me convém O sorriso Que ele dá Eu não o vi Com ninguém Mas eu quero Coisa séria E eu sou Brincadeira Comigo Porta-te bem Se não Se não A minha Beira Rapaz Tu portas De bem Porque eu sei Que é Jeitoso Se me queres Ter no teu ninho Para mim Tens que ser Carinhoso Rapaz Tu portas De bem Porque eu sei Que é Jeitoso Se me queres Ter no teu ninho Para mim Tens que ser Carinhoso Rapaz Tu portas De bem Porque eu sei Que é Jeitoso Se me queres Ter no teu ninho Para mim Tens que ser Carinhoso Rapaz Tu portas De bem Porque eu sei Que é Jeitoso Se me queres Ter no teu ninho Para mim Tens que ser Carinhoso Ora portanto O melhor será mesmo Portarem-se bem Com Andréia Costa Rapaz Porta-te bem Entrada direta Para o número 13 Ora e depois De uma entrada nova Geralmente Vem outra a seguir É verdade Damos agora As boas-vindas Ao top Ondas do mar Ao cantor Ronnie de Melo Que tem Novo álbum Agora Chora Bebé E é precisamente O tema Que fica Para escutar Que entra Diretamente Para a Décima Segunda Posição Número 12 Agora chora 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 Bebé Que eu já tô curado Agora Que chora É você E agora Chora 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 Bebé Que eu já tô curado Agora Que chora É você Você sentiu E o que aconteceu Liguei mil vezes Não me atendeu Deixei mensagens Não me respondeu Nem disse ao menos Se o culpado Fui eu Não vou mais ligar Não quero saber Saiu da minha vida Sem me dizer Eu já me cansei Sofri até chorei Mas já tô curado Agora Que chora É você E agora Chora Não chora Não chora Bebé Que eu já tô curado Agora Que chora É você E agora Chora Chora Não chora Bebé Que eu já tô curado Agora Que chora É você Você sumiu E o que aconteceu Liguei mil vezes Não me atendeu Deixei mensagens Deixei mensagens Não me respondeu Nem disse ao menos Que o culpado Fui eu Não vou mais ligar Não quero saber Saiu da minha vida Sem me dizer Eu já me cansei Sofri até chorei Mas já tô curado Agora Agora que chora É você E agora Chora 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 Bebé Eu já tô curado Agora Chora Após semana Vote No seu artista De eleição Número 11 Ai o meu amor Sou uma linda blusa Ao fê-la perdido Eu fico É justa Fica-lhe bem E para o corto Que ela vem Deixa-me os olhos Sem pico A pelusa De que falo É para mim O legal Ao vê-la Na minha amada Tem um corte Muito fino E é esse o meu Desatinho Ao vê-la Tão decodada É sedutora É sedutora Aquela pelusa Quando o meu amor A usa Eu confesso Que adoro É sedutora É sedutora Deixa-me fora Fora de mim Nunca me senti assim A perder o meu controle É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A usa Fica tão provocadora É sedutora É sedutora No corpo No corpo Também não Também não Não me importo Confesso que até gosto Ela não me sai da mente Tudo eu já fiz Mas mexer Mas ser eu até quis Mas resisti É sedutora Até podia tocar Até podia tocar Até podia tocar Mas não me posso descontrolar Às custos desta blusa É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora É sedutora Aquela blusa É sedutora É sedutora Aquela blusa Quando o meu amor A blusa Fica tão provocadora É sedutora É sedutora No corpo Fica-lhe bem E o carro Já sobrevém Da blusa Sedutora É sedutora É sedutora Ora muito bem A blusa sedutora Música de Rico Que esta semana Ocupa A décima Primeira Posição Rumo agora Ao número 10 Onde Encontramos A cantora Marta Miranda Que vai visar Nesta emissão Do Top Ondas do Mar Mas que Para já Vamos escutar Então Neste Belíssimo tema Meu Anjo Azul Número 10 Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses Para sempre Mas já sei Não é verdade Por isso Morro de saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Que eu guardo em mim Que Deus te dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Me irá levar Meu anjo Azul Carreguei-te no meu ventre Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses Para sempre Mas já sei Não é verdade Por isso Morro de saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Deste amor Que eu guardo Em mim Que Deus me dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo Azul Que Deus me dê Tudo aquilo Que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo Azul Meu anjo Azul Música de Marta Miranda Já na nona posição Do nosso hop Está tudo na boa Com a cantora Tânia Número 9 Tudo na boa Tudo numa boa Tudo numa boa Tudo numa boa Hoje vamos Cheios sem os tangos Fizemos nossos planos O tirismo açar Por a nossa vibe Toda em alta Sem ser um macho alfa Somente comandar Beber a vida Até ser dia Na nossa onda Se provoca Tanto paz Mostrar o tal Segue-se onde caia E se incomoda Só uma resposta a dar Está tudo na boa Está tudo numa boa Importam as pessoas Que nos comem com o olhar Eu estou na boa Está tudo numa boa E a quem vier à toa Nós só temos que falar Sou boa, sou não Muito boa, sou não Mas desta zona São as leites a mandar Sou boa, sou não Muito boa, sou não Ninguém nos dama Até a noite acabar Eu estou na boa Eu estou na boa Eu estou na boa Hoje vamos Cheios sem os damos Fizemos nossos planos O tirismo açar Por a nossa vibe Por a nossa vibe toda em alta Sem ser um macho alfa Somente a comandar Beber a vida Até ser dia Na nossa onda Isso provoca Tanto paz Mostrar o power Segue-se onde caia E se incomoda Só uma resposta A dar Tudo na boa Está tudo numa boa Importam as pessoas Que nos comem com o olhar Eu estou na boa Está tudo numa boa E a quem vier à toa Nós só temos que falar Sou boa zona Muito boa zona Mas desta zona São as leites a mandar Sou boa zona Muito boa zona Ninguém nos dama Até a noite acabar Eu estou na boa Tudo numa boa Eu estou na boa Tudo na boa Tudo na boa Está tudo numa boa Quem partam as pessoas Que nos comem com o olhar Eu estou na boa Está tudo numa boa E a quem vier à toa Nós só temos que falar Sou boa zona Muito boa zona Mas desta zona São as leites a mandar Sou boa zona Muito boa zona Ninguém nos dama Até a noite acabar Eu estou na boa Eu estou na boa Eu estou na boa Som de Rosa Martins Que ocupa a oitava Posição com o tema O amor não perdoa Número 8 Número 8 Eu estou na boa Eu estou na boa Eu estou na boa Quero mais Quero mais no teu coração Eu estou na boa Eu estou na boa Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais E tu és demais Não vais dançar A tua Eu estou na boa Eu estou na boa Eu estou na boa E agora Dança para frente E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais no teu coração Eu estou aqui Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar A tua Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar A tua Dale Que vai diante Que vai atrás Agora quero que vengas Que vengas para comigo Que vengas para comigo Um passito Dos passitos Adelante Todo o mundo corrido Movendo a cintura Dança para frente E para trás Só em nós dois Tudo faz sentido Dança, balança Eu quero mais Quero mais no teu coração Eu estou aqui Eu estou aqui É se não é fiesta, Latina Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar À toa Anda, vem dançar Quero-te abraçar O amor não perdoa Eu não perdoa Estou aqui Eu estou aqui De ti quero mais E tu és demais Não vais dançar À toa Rosa Mardins Rosa Mardins com o tema O amor não perdoa E vamos assim andando Com a contagem do nosso top De grau após de grau E já vamos ficar a conhecer O detentor da sétima posição E é mesmo um detentor Trata-se do grande Christophe E o tema Vagabundo do Amor Número 7 Número 7 Havia tanto por falar Mas a vontade Já não está Já nem sequer um olhar Disfarçado Haverá Até mesmo uma palavra Mesmo errada Vais tentar Saco às costas Motos velho Pelo espelho Vejo a porta fechar E virei Vagabundo Do amor Sem destino Abri as portas ao mundo Procurando onde está O meu caminho E virei E virei Vagabundo Do amor De cama em cama Partindo o coração Para esquecer Quem eu amo E não me ama Cada um faz seu destino No amor No amor É igual Quando já não há saída É melhor É melhor por um ponto final Esta vida São dois dias Para ficar A lamentar Saco às costas Saco às costas Motos velho Pelo espelho Pelo espelho Vejo a porta fechar E virei E virei Vagabundo Do amor Do amor Do amor De cama em cama Partindo o coração Para esquecer Quem eu amo E não me ama E virei E virei E virei Vagabundo Do amor Sem destino Abri as portas Ao mundo Procurando Onde está O meu caminho E virei Vagabundo Do amor De cama em cama Partindo o coração E esquecer Quem eu amo E não me ama Partindo o coração E esquecer Quem eu amo E não me ama Cristófos com o tema Vagabundo Do amor E agora vamos ficar com Duas vozes incríveis Rui Vieira E Susana Carvalho Eles que formam Esta dupla Chamada Enlace Que esta semana Ocupam A sexta posição Com o tema Eu quero mais Número 6 Não venhas dizer Que eu nunca fui teu Não venhas dizer Que esse amor Sou eu Quando somes Na noite calada Se o teu amor É demais para aguentar Se tudo o que eu sinto Não posso guardar Vou seguindo Seguindo outra estrada É triste demais Não fez o que és para mim Fica só esta noite E por certo Amar-te eu prometo Eu quero mais Um dia de sol Eu quero mais Sentir-te o calor Me abraço Esquece a chuva Ficará fora Eu quero mais Um dia de sol Eu quero mais Sentir-te o calor Me abraço Esquece a chuva Ficará fora A chuva Ficará fora Seu tempo para ti É tão fácil falar Mas dentro de mim Este medo de errar Me domina Quando estou sozinha Não percas mais tempo E vem-te entregar Que eu tenho todo o amor Para te dar mais ainda Por favor Confia Não sei o que fazer Mas para ti vou correr Não sei explicar A vontade De te amar Eu vou-me entregar Eu quero mais Um dia de sol Eu quero mais Sentir-te o calor Me abraço Esquece a chuva Ficará fora Eu quero mais Um dia de sol Eu quero mais Sentir-te o calor Me abraço Esquece a chuva Ficará fora A chuva Que cai lá fora Eu quero mais Um dia de sol Eu quero mais Sentir-te o calor Me abraço Esquece a chuva Ficará fora Eu quero mais Um dia de sol Eu quero mais Sentir-te o calor Me abraço Esquece a chuva Ficará fora A chuva Que cai lá fora Oh, e é O grupo Enlace-se com este Eu quero mais Quer mais? Então eu dou-lhe mais Música Claro está Top Ondas do Mar Edição número 68 Sempre a bombar Só com o melhor Da nossa música Música Mais votada por si Caro amigo ouvinte E fã do nosso top E dos diversos artistas Que têm vindo A integrar Este projeto Estamos perto De chegar ao pódio O pódio Para nós Como sabem Corresponde Aos quatro primeiros lugares Já lá vamos Por agora Digo-lhe que Na quinta posição Encontramos esta semana O cantor E organista Bruno Marques E o tema Avó Para ti Eu canto Número 5 Música 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 E quantas vezes Me levantaste Do chão Música E quantas vezes Me deste A tua mão Música Quantas vezes Me embalaste Tu nunca Me deixaste E avó É pra ti Esta canção Música E essas rugas Que tens Foi do teu Caminho Gosto de ti Sabes bem Escuta o teu Netinho Música E mesmo longe De ti Nunca me sinto Só A velhinha Mais querida É a minha Avó Posso Dar-te O mundo E dar voltas À vida Nunca Nunca Te vou Esquecer Avó Querida Música Teu Olhar Tão Profundo O Teu Cabelo Branco És a Mais linda Do mundo Pra ti Eu Canto E posso Dar-te O mundo E dar voltas À vida Nunca Te vou Esquecer Avó Querida Avó Teu Olhar Tão Profundo O Teu Cabelo Branco És a Mais linda Do mundo Pra ti Eu Canto Música E quantas Vezes Cantaste Para adormecer E quantas Vezes Choraste Sem Eu Ver Quantas Noites Passaste Ao Meu Lado Sem Dormir E as Coisas Que me Deste Para me Ver Chorri Essas Lugas Que tens Foi Do Teu Caminho Gosto De Ti Sabes Vá Escuta O Teu Netinho Mesmo Longe De Ti Nunca Me Sinto Só A Velhinha Mais Querida É A Minha Avó E Posso Dar-te O Mundo E Dar Voltas À Vida Nunca Te Vou Esquecer Avó Querida O Teu Olhar Tão Profundo O Teu Cabelo Branco Essa Mais Mais Linda Do Mundo Para Ti Eu Canto Essa Mais Linda Do Mundo Para Ti Eu Canto 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 Mais Linda Do Mundo Para Ti Eu Canto Estar Estar Ar O Top Ondas Do Mar É verdade Sim senhor Está no ar O seu Top Ondas Do Mar E Chegamos Então Ao Momento De Ficar A Conhecer Os Quatro Mais Votados Da Semana Que Até Tem Direito A Prémios Simbólicos E Tudo É verdade Sem Acelhar Ora Bem Vamos Então Atribuir O Diploma Olímpico Musical Do Top Ondas Do Mar A Cantora Silvia Lages Que Ocupa A Quarta Posição Com O Tema Chama Por Ti Número 4 Vou contar-te um segredo Que guardo no meu peito Não sei como dizer-te Mas vou dizer-te do meu jeito Quando cheiro uma flor Se penso em teu cheiro é intenso Se penso em ti em amor Aí o amor é imenso Eu não sei se isto é paixão Ou se será uma outra emoção Mas meu olhar chama por ti Minha cabeça chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor A minha pele chama por ti Minha loucura chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor Vou contar-te um segredo Que guardo no meu peito Não sei como dizer Mas vou dizer-te do meu jeito Qual que cheiro uma flor Se penso em teu cheiro é intenso Se penso em ti em amor Aí o amor é imenso Eu não sei se isto é paixão Ou se será uma outra emoção Mas meu olhar chama por ti Minha cabeça chama por ti Minha cabeça chama por ti Meu coração chama por ti Chama por ti E pelo teu amor A minha fé me chama por ti, minha loucura chama por ti Meu coração chama por ti, chama por ti e pelo seu amor Eu não sei se isto é paixão ou se será um voto de emoção Mas meu olhar chama por ti, minha cabeça chama por ti Meu coração chama por ti, chama por ti e pelo seu amor A minha fé me chama por ti, minha loucura chama por ti Meu coração chama por ti, chama por ti e pelo seu amor Chama por ti, Silvia Langes no número 4 Vamos agora à atribuição das medalhas Sendo assim, vamos então entregar a medalha de bronze do Top Ondas do Mar Que vai para o cantor André Brito Que ocupa a terceira posição com o tema Lembrança de Ti Número 3 Vamos lá ver se essas palminhas vêm Eu não sei se és importante para mim Hoje fico todo em ti Eu não sei se darei uma parte de mim Mas sinto a falta de ti Mas sinto a falta de ti Eu sinto saudades de ti Eu sinto saudades de ti Eu guardarei a tua imagem no meu coração Pós-pico nesta recordação Eu não sei se darei uma parte de mim Mas lembra-te, estarei para ti Eu sinto saudades de ti Eu sinto o vazio bem em mim Põe o sol em baixo É melhor Eu guardei tua imagem no meu coração Pois ficou nesta recordação Eu não sei se darei uma parte de mim Mas lembra-te Estarei para ti Oh, 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 oh Eu sinto saudades de ti Oh, 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 oh Eu sinto saudades de ti Eu sinto amor, eu vejo em ti, baby Let's go! André Brito e o tema Lembrança de ti Venha daí essa medalha de prata que esta semana vai e à semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas Para Zé Moreno e Paula Chaves que ocupam então a segunda posição com o tema Agora Regressas Número 2 Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo como uma traição Que talvez fosse eu quem a fermentou Tu ainda te lembras Que te implorei Voltar a começar Depois disseste tu Não saber o que fazer Com esta situação E agora regressas querendo voltar Pedindo-me perdão E o que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor Que me saiba amar Que me saiba respeitar Eu confiava em ti Confiava muito em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo como uma traição Que talvez fosse eu Que talvez fosse eu quem a fermentou Tu ainda te lembras Que te implorei Que te implorei Voltar a começar Depois disseste tu Não saber o que fazer Com esta situação E agora regressas querendo voltar Pedindo-me perdão Pedindo-me perdão E o que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor Que me saiba amar Que me saiba respeitar Que me saiba respeitar Agora regressas Agora regressas Zé Moreno e Paula Chaves Na vice-liderança do Top Ondas do Mar E falta saber quem ocupa realmente o número 1 Pois bem Pois bem Ele continua a pertencer ao jovem artista Márcio Amaro Que também vai bizar nesta edição do Top Ondas do Mar Mas que por agora vamos então escutar neste Que foi o tema mais votado da semana E sem dúvida Que é um lindíssimo pôr do sol Número 1 Já não vejo luz de sol Já não brilha o meu olhar O mar voou o meu ação Está difícil para voltar Quando é que me vães Quando vães cuidar do meu olhar Foste embora sem falar Quando é que me vães Quando é que me vães Vães cuidar do meu olhar Vães cuidar do meu olhar Quando é que vãs, quando vãs cuidar do meu olhar Vem cuidar do meu olhar Vem cuidar do meu olhar Há de haver um pôr-de-sol, eu sei E o céu vai estrelar para mim também Mas será que existe nele alguém Para levar o meu olhar ao ar Quando é que vãs, vãs cuidar do meu olhar Quando é que vãs, quando vãs cuidar do meu olhar Vem cuidar do meu olhar Vem cuidar do meu olhar Oiê! Mais uma semana em primeiro lugar no Top Ondas do Mar O cantor Márcio Marf e este belíssimo pôr-do-sol Márcio Marf tem novo tema Vamos ouvi-lo no final desta edição 68 do Top Ondas do Mar Para já digo-lhe que ficou então assim ordenada a tabela desta semana Tudo graças ao seu voto Por isso, continue a votar no seu artista preferido Senão, ele para a semana não estará cá entre os 15 mais votados Portanto, toca a votar Entretanto, esta equipa não dá por terminada a emissão Sem dar-lhe conta das habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar Ora bem, 4 novidades musicais E vamos começar por dar mais uma espreitadela Ao novíssimo trabalho do grupo musical Os Turistas Que inclusive também já integraram a tabela dos 15 mais votados Se bem se recordam com aquele tema maluquinho doidinho Pois bem, hoje vamos ouvir um outro tema deste grupo Os Turistas A música chama-se Me Leva Está no ar O Top Ondas do Mar Me Leva, meu amor Me Leva Onde você vai Quero ir também Me Leva, meu amor Me Leva Me Leva Me Leva Com você, meu bem Me Leva, meu amor Me Leva Onde você vai Quero ir também Me Leva 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 Com você, meu bem E claro, para você me levar Pelo amor de Deus Não me deixe aqui A saudade e a paixão Vai vir em meu coração Não vou resistir Me Leva, meu amor Me Leva Onde você vai Quero ir também Me Leva Me Leva Me Leva Me Leva Me Leva Com você, meu bem Me Leva Meu amor Me Leva Onde você vai Quero ir também Me Leva Me Leva Me Leva Me Leva Me Leva Com você, meu bem Me leva, meu amor Me leva onde você vai Quero me levar Me leva, meu amor Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva junto de você Quero ir também Não me deixe ficar Ficando vou chorar demais Meu bem hoje para trás Venha me buscar Me leva, meu amor Me leva onde você vai Quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva, meu amor Me leva onde você vai Quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva, meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você e meu bem Me leva, meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você e meu bem Me leva, meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você e meu bem Os turistas com o tema Me Leva. Ruben Pinto tem novos temas, grandes novidades, entre as quais agora está a nova editora, a editora País Real, pela qual lançou recentemente, então, dois temas, sendo que um deles é este que vamos agora escutar. Intitula-se Meu Coração Pensa em Ti. Intitula-se Meu Coração Pensa em Ti Se a teu lado vou ficar, até o fim chegar. Perguntas o que sinto se em ti pensar, perguntas se a ti eu quero beijar, perguntas se de ti tenho saudade, por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora Meu Coração Quero Teu Sem Demora Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Só por Te Quero Teu Sem Demora Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora Meu Coração Quero Teu Sem Demora Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Só por Te Querer, por Te Desejar Perguntas o que sinto se em ti pensar, Perguntas se a ti pensar, Perguntas se a ti eu quero beijar, Perguntas se de ti tenho saudade, por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora Meu Coração Quero Teu Sem Demora Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Só por Te Querer, por Te Desejar Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora Meu Coração Quero Teu Sem Demora Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Só por Te Querer, por Te Desejar Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Só por Te Querer, por Te Desejar Meu Coração Pensa em Ti a Toda Hora Meu Coração Quero Teu Sem Demora Meu Coração A Tanto Feito quer saltar Só por Te Querer, por Te Desejar Música nova de Ruben Pinto Meu Coração Pensa em Ti Lembra-se de há pouco lhe ter dito que Marta Miranda ia avisar nesta edição do Top Ondas do Mar? Pois é, vamos ouvi-la de novo desta feita no seu mais recente sucesso Intitula-se Sexta-feira Sexta-feira é para curtir É lá no baile que a gente se encontra Para dançar, dançar, dançar Quero curtir toda a noite É hora de festejar Chegou o fim de semana Amanhã não trabalho Só saio aqui de manhã Quero curtir toda a noite É hora de festejar Chegou o fim de semana Amanhã não trabalho Só saio aqui de manhã Música É sexta-feira Saio com as amigas Para dançar, dançar, dançar É lá no baile que a gente se encontra Para dançar, dançar, dançar Quero curtir toda a noite É hora de festejar Chegou o fim de semana Amanhã não trabalho Só saio aqui de manhã Música Quero curtir toda a noite É hora de festejar É hora de festejar Chegou o fim de semana Amanhã não trabalho Só saio aqui de manhã Música Música Quero curtir toda a noite É hora de festejar É hora de festejar Chegou o fim de semana Amanhã não trabalho Só saio aqui de manhã Música Música Quero curtir toda a noite Música É hora de festejar Música Chegou o fim de semana Amanhã não trabalho Só saio aqui de manhã Música Quero curtir toda a noite Música É hora de festejar Música 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 Quero curtir toda a noite Música É hora de festejar Música 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 Pois é verdade E a nossa Marta tem toda a razão Sexta-feira é para curtir Pelo menos quem o pode fazer Não é verdade? Ora bem Música alegre Mas agora vamos a uma balada Para terminar esta edição 68 do Top Ondas do Mar Top Ondas do Mar Um programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E apresentação Deste vosso amigo João Carlos Em nome desta equipa Desejo-lhe a continuação de dias felizes Sempre com a melhor banda sonora Contamos consigo na próxima semana Até lá Fique bem E fique com mais uma novidade E mais um cantor que volta a esta emissão Pois é Eu também tinha avisado Que Márcio Amar Ia voltar a cantar e encantar E desta feita Márcio Amar Traz consigo Diana Quintal E este é o novo tema Intitula-se Um Lugar Para Nós Um grande abraço para si Que esteve à escuta A continuação de dias felizes E até para a semana Se Deus quiseres Está no ar O Top Ondas do Mar Acorda Dá-me o teu melhor sorriso Leva-me até ao paraíso E canta só para mim Dá-me a tua mão Só para no meu ouvido Os dois em contramão Eu quero estar contigo Talvez Há de haver Um lugar só para nós Talvez Podes querer Podes querer Podes querer Não vamos ficar sós Há um lugar para ti Aqui ao pé de mim Agarra-me esse amor Vamos até ao fim Vamos até ao fim Há um lugar para nós Juntos não estamos sós Há de haver Há de haver Um lugar para nós dois Vou poder Vou poder-te dizer Lindas coisas de amor Amanhecer Sonhar que somos heróis Anoitecer No mundo só para nós dois No mundo só para nós dois Só para nós dois Só para nós dois Acorda A tua mão Só para no meu ouvido Os dois em contramão Eu quero estar contigo Talvez Talvez Há de haver Um lugar Um lugar só para nós Talvez Um lugar para nós dois Ou poder-te dizer Ou poder-te dizer Lindas coisas de amor Amanhecer Sonhar que somos heróis Anoitecer No mundo só para nós dois Só para nós dois Há de haver Há de haver Um lugar para nós dois Vou poder-te dizer Lindas coisas de amor Há de haver Há de haver Um lugar só para nós dois Ou poder-te dizer Um lugar só para nós dois Lindas coisas de amor Amanhecer Sonhar que somos heróis E anoitecer No mundo só para nós dois Só para nós dois Top Ondas do Mar Feito por si e para si Adira ao grupo do Facebook do nosso Top E semana após semana Vote no seu artista de eleição Tchau Hebat Tchau Tchau